Fala galera, Buda Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês, e hoje meus amigos, infelizmente, com essa notícia. Realmente, algo muito, mas muito complicado. Adeus The Witcher 4? The Witcher 4 pode ficar para muito distante no tempo, por causa dos problemas de Cyberpunk 2077? Vazamentos recentes mostram que a dinâmica, e claro, os trabalhos na CD Projekt Red foram totalmente desalterados, para tentar salvar, consertar, arrumar o Cyberpunk 2077. Isso, claro, pelo fato do game ter saído muito, mas muito quebrado em algumas plataformas, já estar melhorando em outras, porém, eles sabem que eles têm que manter o nome deles, e não adianta já pensar em The Witcher 4, ou então em Cyberpunk Online, e deixar o último lançamento aos frangalhos, o que eu acho correto, e é disso que a gente vai falar hoje. O que vai acontecer com os próximos lançamentos da CD Projekt Red, por causa do, de certa forma, fracassado lançamento do game. Então, meus amigos, caso vocês queiram saber de tudo isso, já vai deixando seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreve, e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. E esse vídeo é um oferecimento Wondershare Filmora. E como vocês sabem, o Filmora é um editor de vídeo excelente e muito fácil de usar, exatamente. Mas a novidade em questão aqui, é que agora temos o Filmora X, exatamente, uma evolução daquele Filmora que já era muito bom, meus amigos. Mas, caso você tenha o Filmora 9, fique sabendo que você pode atualizar tranquilamente para o X, sem rolo, sem enrolação, sem burocracia. E bem, o Filmora X, ele chega com muitas, mas muitas novidades. E eu vou falar delas todas aqui para vocês, para mostrar o quão cabuloso está esse editor. Temos o Motion Track, que basicamente é rastrear algo em movimento. Então, ele facilita a sua edição, onde você tem que, de certa forma, rastrear algo para que acompanhe durante a sua edição. Temos também o Key Frame, que serve para personalizar as animações dos seus vídeos. Algo que é utilizado em abundância, tanto no quesito profissional, quanto também para algo mais divertido, ou até mesmo no YouTube. Temos a Correspondência de Cor, que vai te ajudar, de maneira incessante, a alterar as cores dos clipes, utilizando um dos dois como referência. Caso você tenha dois clipes, você pode utilizar um como referência e altera, claramente, a cor do seu vídeo inteiro, batendo com aquele lá que você utilizou. Temos Audio Ducking, que ajusta automaticamente o áudio. E, claro, favorecendo a sua voz, que é algo que é o mais importante do seu vídeo. Além disso tudo, você pode personalizar todas as teclas de atalho, que vão facilitar em abundância a sua edição. Mas não é só isso não, hein? Você ainda pode alterar a interface do seu vídeo entre claro e escuro. De repente, você quer utilizar momentos claros do vídeo e, para causar aquele tchan, você coloca em escuro. E também pode utilizar para trazer aquela ideia de noite, de terror, todo tipo de coisa, sabe? E, bem, se inscreva no canal da Filmora, vou deixar aí na descrição. E tem, claro, um canal 100% em português. Isso vai te ajudar a conhecer ainda mais esse editor. E, para baixar o FilmoraX, vou deixar aí o link também para vocês. É o primeiro link. Lá vocês vão ter o melhor editor custo-benefício do mercado. Não perca a chance. E obrigado, Filmora, por patrocinar esse vídeo. Exatamente, meus amigos. Vazamentos insanos a respeito de Cyberpunk. A gente está tendo vazamento a quase todo momento, tanto da equipe de produção, quanto de investidores, quanto até mesmo de políticos poloneses falando do que está ocorrendo dentro da CD Projekt Red. E o novo rumor, o novo vazamento, seria, supostamente, sobre o fato de que a CD parou o desenvolvimento de todos os seus produtos, de todos os seus ativos, momentaneamente, para corrigir Cyberpunk 2077. De acordo com o desenvolvedor da CD Projekt Red, desenvolvedor anônimo, porque ele não quis falar o nome, porém, é uma fonte confiável, ele falou que a CD paralisou, paralisou o desenvolvimento do gigantesco setor multiplayer de Cyberpunk 2077, e, claro, dos demais projetos que eles também tinham já engavetados. De acordo com esse boato, de fato, o estúdio polonês, nas últimas semanas, gostaria de dedicar mais recurso ao arranjo do game. Nesse íntere, porém, o CEO da empresa, Adam Kizinski, afirmou que a parte multiplayer será revelada nos primeiros meses de 2021, mesmo que antes de janeiro não seja prever quando. A situação dentro e fora da CD, é claro, parece muito explosiva. Enquanto, do lado de fora, o estúdio está tentando administrar os danos causados pelo lançamento desastroso de Cyberpunk 2077 nos consoles, internamente, a atmosfera não precisa ser muito melhor. Enquanto alguns funcionários, meus amigos funcionários, revoltam para o lançamento e fazem perguntas e queixas aos executivos, outras gargantas profundas avisam que o estúdio colocaria temporariamente o desenvolvimento do setor multiplayer e dos demais projetos que ela já estava em pré-produção ou pós-produção, em paralisação. Dessa forma, o estúdio teria recursos e pessoal suficiente para corrigir os bugs e problemas das versões de PS4, Xbox One e até mesmo de PC, que a gente sabe muito bem, não está 100% rodando. Imagina quando a gente colocar um online, meus amigos, um online aí que vai complicar tudo. Em reunião recente, os acionistas, como eu disse anteriormente, se revoltaram e disseram que a CD não havia cumprido tudo aquilo que ela havia falado para eles e, claro, gerou um retorno financeiro para a CD. Porque, conforme ela vai fazendo previsões e vai hypando também os acionistas, aquela galera que compra ações e investe dentro da empresa, eles também iam investindo mais dinheiro. E até mesmo, por exemplo, o Cyberpunk Online, que era algo que eles tanto pediam e tanto falaram a respeito, não saiu e não tem previsão exata de quando vai sair, somente que vai sair no ano que vem. Isso realmente causou um rebuliço até mesmo entre investidores e, como eu disse em um dos últimos vídeos, que estariam pensando até mesmo em processar a própria CD. Bem, vamos para os comentários, meus amigos. Primeiro, vou falar só uma coisa que muita gente pode ficar puto. The Witcher 4 e Cyberpunk Online serem adiados em prol do conserto do jogo ser arrumado, do Cyberpunk 2017. O que você acha, cara? Eu acho muito bom. Eu acho que é uma canalice, é uma sacanagem, é uma patifaria, quando uma empresa, antes de consertar o jogo que ela lançou, que não está 100%, já está lançando outro. Eu acho que toda empresa, toda empresa, e isso é um elogio, um elogio a CD Project Red, toda empresa deveria fazer isso. Mesmo que não for, o jogo não seja feito, quer dizer, pelo mesmo estúdio da empresa. Por exemplo, a Ubisoft, ela tem vários estúdios. Então, ao mesmo tempo que ela tem alguém trabalhando no Assassin's Creed Valhalla, ela tinha uma galera trabalhando no Immortals Fenyx Rising, e outra podendo trabalhar no Watch Dogs, e outra pode estar trabalhando no The Division. Entende o que eu estou dizendo? Então, mesmo empresas que tem mais estúdios, deveriam fazer algo parecido. Beleza, lançou lá o Cyberpunk, não, vamos falar da própria Ubisoft. Lançou lá o Watch Dogs Legion, está todo bugado, está com problemas, está com problemas graves, que ele saiu com vários problemas também. O que a Ubisoft, na minha opinião, deveria fazer? Devia ver um estúdio que está meio desocupado para ajudar o estúdio que produziu o Watch Dogs Legion e consertá-lo ainda mais rápido. Essa é a minha visão. Então, a CD, de certa forma, ela paralisando a pré-produção do The Witcher 4, e claro, paralisando também a produção, o desenvolvimento que já está bem avançado do Cyberpunk Online, para mim é benéfico. Porque tem muita gente que comprou, muita gente que gastou, e tem muita gente que ainda está acreditando no projeto. Que não pediu reembolso mesmo ele tendo sido autorizado, porque acredita no projeto, porque gostou da temática do game, gostou do estilo do game, e então falou, não, vou manter a perna aqui, vou fincar os meus dois pés, e eu vou manter, sim, a minha compra, e esperar o jogo ser arrumado, consertado. Isso eu acho muito bom para o pai da CD. Ela pegar e realmente adiar projetos futuros que dariam mais dinheiro, para consertar o que ela já lançou. Mas também eu fico preocupado, porque o The Witcher 4, ele já está, que não vai se chamar The Witcher 4, viu guys, vamos deixar claro. Eu até falei do Vezemir, muita gente criticou, ah, tu não jogou o The Witcher 4. Guys, um dos rumores, o The Witcher 3, um dos rumores é que o próximo game, ele seria a história da juventude do Vezemir, e faria um link com aquela mulher que a gente conhece na DLC lá do The Witcher 3. Não quero dar muito spoiler para não estragar a sua experiência. Então seria isso. E por isso que eu cito o Vezemir, tá ok? Ou então até mesmo a sequência seria com a Ciri, e novas jornadas dela agora como bruxona. Eu acho que isso pode atrapalhar, de certa forma, sim, o desenvolvimento do The Witcher, porque querendo ou não, uma história, quando ela esfria um assunto, um tema, quando esfria, ele vem a morrer, a gente sabe muito bem disso. Vários jogos já tiveram até mesmo trailers revelados, já tiveram gameplay revelada, e porque a empresa falou, ah, vou deixar um pouquinho de lado isso daí, aí pegou e morreu. Então eu tenho um pouco de medo. Mas ao mesmo tempo eu sei que The Witcher, querendo ou não, mesmo que a história do game que estava em pré-produção agora morra, um novo game de The Witcher não vai morrer, porque é sim a galinha dos ovos de ouro da CD agora, e a CD sabe que para ela recuperar o prestígio dela, ela vai ter que lançar um game perfeito, sim, senhor. E talvez, como o próprio Colude citou e eu citei também aqui no canal, a única saída da CD é lançar um novo The Witcher com o Geralt. Sim ou sim, porque só o Geralt tem um nome, eu acho, forte o suficiente, por mais que eu ame o Vezemir, por mais que eu ame a Ciri, por mais que eu ame a Yen, por mais que eu ame o Yaskir, por mais que eu ame os outros, o Lambert, por exemplo, outros personagens muito bem feitos, eu sei muito bem que eu acho que nenhum deles segura a bomba, o Rojão, como o Geraltão seguraria. Agora, ainda mais falando de Cyberpunk Online, CD, conserte primeiro o Cyberpunk 2077, aí depois tu pensa em Cyberpunk Online para farmar uma grana, beleza? Esquece esse negócio por enquanto. Eu sei que tem muita gente que quer jogar o Cyberpunk Online também, mas, caras, não é melhor esperarem arrumar o 2077 para depois você jogar o online? Porque, cara, na atual conjuntura, se sai um online, ele vai ser 10, 20 vezes mais bugado que o 2077. Então, esperem. Então, realmente, eu fico assim, fico triste, fico preocupado, queria muito ver coisas do The Witcher 4 em período próximo, fico triste também porque um jogo online de Cyberpunk eu acho que seria muito interessante, claro, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que saudar a CD por essa atitude, viu, amigos? Não estou passando pano por todo o resto, não. Por essa atitude de paralisar outros envolvimentos para consertar o que ela já lançou e já vendeu e já ganhou muito dinheiro, tá ok? Bom, comentem aí o que vocês acharam disso tudo, o que vocês prefeririam, que ela abandonasse o game ou que ela consertasse mesmo, em detrimento, tendo, claro, que paralisar outros jogos que estão em desenvolvimento. Espero que tenham curtido esse vídeo, caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto pra não que se inscreve e não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então, falou da gangue, aquele abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho